Música Xenana Guzmão atua pelo né e a cerimônia marça da paz e a leite de sábado semana né Tu ir Xenana, jovem cira tem que banate tu ir a lago do embosco nebe halibur jovem cira O dia do okan, o si acto violento A hora da velha, jovem cira tem que banate tu ir a lago do embosco nebe E milha corteja, jovem cira, jovem cira, jovem cira, jovem cira Sai e o xenana, tu ir bala, grombo os creninian Aça, milha Oi, e pela hora do que ele, o tema ele é Máça, rapaz свои coisas Vem, o tema ele é Func Kalau, não sei o que ele, o cara ele é Música Esther,�irim cira, mas achei o que ele Deixa a vida Ó irmão, se eu falo Se eu falo Qual é seu Quinta precisa pra ela Difícil Maria Val Aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL